Hora do recado do telespectador no WhatsApp 9, 911, 1443, tá aqui. Alô, alô, Nico, alô, alô, quem é? Eu sou a Leila do Palmeiras, aqui eu sou eu, o Nico Mendes. Manda um abraço pro meu esposo Edinho, ele está fazendo aniversário hoje. Ó o Edinho, aqui, Jarão. Olha lá, churrasqueira torando na alta. Eita, nós! Gostou aí dessa? Gostou dessa? Hã? Toda hora eu falo Jarão, rapaz, esqueço que é o DS que está aí. Eita, nós! Não, quem gosta de churrasco é só o Jarão, você não, DS. Você gosta de pão, você me come pão desse tamanhinho, diz que é, é, diz que é, é, como é que fala? Ele põe pão integral, mas ele coloca 400 miligramas de, de, de blend, aí, pão integral com... Tá igual uma sobrinha da minha esposa que dava cinco voltas na lagoa, passava e comia um pão sovado com 400 gramas de mortadela. Próxima! Boa tarde, Nico, aqui é a Nilceia. Desculpa! Nilceia, tanto que eu vou apagar esse negócio. Boa tarde, Nico, aqui é a Nilceia, aí sim. Nilceia do Santos aí, ó, de Coronel Fabriciano. Mandou um abraço pra minha vovó gata. Vovó gata? Vovó gata? Ah, tá aqui o nome dela, dona Divina Xavier, aí do Santa Helena de GV. Vocês são nota mil! Manda a foto da sua vovó gata pra nós aqui, ela tá lá no Santa Helena, querido. Próxima! Boa tarde, Nico, sou a Tatiana Imoré, Imoresse. Manda um abraço pra mim, Tatiana de Imoresse. Mandar um balanço pra Imoresse aqui, Lamonier. Balançar, Imoresse, tamo junto. Tatiana, um beijo pra você. Meu amigo Rodrigo, o Tenente Rodrigo trabalha lá. Eu acho que o Rodrigo ainda tá lá, hein? Próxima! Ó, e se o Rodrigo já for capitão, hein? Só Rodrigo, policial, oficial da PM, resolvi o problema. Boa tarde, Nico! Vamos que vamos, não pode parar não. Que Deus abençoe toda a equipe desse jornal top dos top. O Wellington do Turmalina. Olha a Isabela esperando o BG, esperando o BG e comendo ali, hein? Ah é, macarrãozinho parafuso, eu já vi daqui, ó. Eu enxergo é de longe, hein? É, de vez em quando eu enxergo. Só papel na hora de lê, Lamonier. Eu não consigo enxergar a letra, não. Mas comida eu enxergo de longe. Próxima! Aí eu enxerguei a comida, que eu vi tomate. Eu vi um... É rabada? Rabada, hein? Ó! Oi, Nico! Boa tarde! Tô aqui comendo... Ah lá, aqui, Lamonier! Rabada! Tô aqui comendo uma rabada. Dizem que é bom para flora intestinal. Que conversa é essa, gente? Nem me fala de flora intestinal, não, rapaz. Esqueça isso! Você tá doido? Semana passada já fiz exame terrível. Acompanho vocês todos os dias. Manda um abraço para você e para toda a família. É, mas não convidou, não. Só falou um negócio de intestino lá, não sei o que, não sei o que. É, diz o Saulo que eu saí semana passada para comprar um presente. Alô, Saulo! Boa tarde, Nico! Tudo bem com você? Eu tô bem. Feliz ano novo para todos vocês. Amém! Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. Vocês são, não sei o que, 10 milhões. 10 milhões. Meu nome é Cleide. Manda um abraço para o meu sogro Valdemar e minha sogra Maria Emília. Beijos. Alô, seu Valdemar! Alô, Dona Maria Emília! Um beijo para a senhora, para o senhor. Onde é que eles estão, hein, Cleide? Tem que marcar um almoço para nós aí, hein? Próxima, o povo não acredita que eu vou não, Lamonê. Chama para ver. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Eu tô joia. Sou a Valéria do bairro São Raimundo. Hoje estou aqui com minha mãe, minha sobrinha e minha irmã de Brasília. Olha, que estão passeando aqui. Ô, Felipe! Quem é que tá apresentando o Balanço Geral lá em Brasília, hein? Felipe Ribeiro rapidamente vai vir falar. Sabe o nome de todos os apresentadores do Balanço Geral do Brasil. É incrível. Dizem, menina, é o editorzão, né? Hoje estou aqui com minha mãe, minha sobrinha e minha irmã de Brasília, que estão aqui passeando. Todas ligadinhas no balanço. Manda um abraço para elas aí. Ah, mas você não mandou o nome? Como é que é o nome da sua mamãe? Mamãe da Valéria. A senhora veio de Brasília. Não, veio da cidade de Brasília. Não veio de Brasília, cara. Não veio da cidade de Brasília. Um beijão para a senhora, sobrinha da Valéria, cujo nome ainda não sei, mas gostaria de saber. Queria dizer que você é linda. Um beijo para você, minha irmã de Brasília, cujo nome também não sei. Chamada até agora de irmã da Valéria, do São Raimundo. É. Quem pediu um abraço aí, ô? O Gabigol pedindo abraço? Ao vivo. Ao vivaz. O Felipe não falou aí não o nome do apresentador do Balanço Geral lá de Brasília? Não. Mas eu aproveito aqui, viu, Valéria, para falar para a sua mamãe, para a sua sobrinha, para sua irmã lá de Brasília, para transmitir o nosso abraço à turma do Balanço Geral lá de Brasília. O Balanço Geral é um sucesso do Brasil todo. Tem gente que não gosta, não. Fala com o jornal bagunçado. Jornalista dança. A gente dança mesmo.